Ô Chico, é uma pergunta pra você, Hulk ou Ronaldinho Gaúcho, hein? Esses dois ídolos da torcida do Galo. Quem é mais ídolo do Galo? O que você acha, hein? Ai meu Deus do céu, não faz pergunta difícil, não acho que é o rei. Saiu pela tangente, hein? Saí da sua... Saí plantando uma terceira, ele é o rei. Do tempo muito mais difícil, muito mais menino, muito mais caçado, caçado com o jogador sem vergonha, caçado pela CBF, caçado pela ditadura, quando ele erguia o punho pra comemorar gol, né? E era o nosso rei, e é o nosso rei. Reinaldo José dos Santos. Mas aí tem o Reinaldo e tem esse Olimpo de Deus, né? Que aí você põe o Ronaldinho. O Ronaldinho é o seguinte, o Ronaldinho ganhou como o maior jogador do mundo. Então aí você tem que respeitar. E o Hulk tá fazendo essa coisa maravilhosa. Inclusive, uma coisa do Hulk que me deixou muito feliz essa semana foi ver aí nas redes sociais o Hulk rodando a cidade, solidário às pessoas que estão passando frio, pessoas que estão em situação de rua. É um exemplo que a gente devia sempre levar adiante, sabe? Não há sentido você ver o Brasil, gente passando frio e gente passando fome e o coração nosso, o coração da gente, ser insensível diante disso. Parabéns, Hulk. Incrível, Hulk. Continue dando esse bom exemplo e combatendo a aporofobia. Você sabe o que é aporofobia? O nome é difícil, mas você sabe o que é ou não? O que é, Chico? Explico pra gente. A aporofobia não tem homofobia? Tem. Né? Pois é, tem homofobia, tem misoginia que é contra a mulher e tem aporofobia. A aporofobia é o preconceito contra o pobre. É a raiva do pobre. É o ódio do pobre. É o desprezo do pobre. É a incapacidade de, mais do que ver o pobre, é de sentir o drama dele e estar junto. Então, eu não posso deixar de falar isso. Vamos combater a aporofobia e vamos superar a pobreza no país. E fazer como o Hulk, né? Dar bons exemplos.